Marcelo eleitou hoje o Homem do Jogo, um prémio entregue pela Sport TV, uma eleição que tem no fundo a ideia também de premiar uma exibição muito consistente por parte do Passos Ferreira, aqui capitaneada pelo Marcelo. Acho que esse prémio é fruto da equipa, acho que a equipa fez um grande jogo, se houvesse uma equipa a vencer claramente tem que ser nós, perdemos. Depois de 1 a 0 ainda tivemos a chance de matar o jogo com o João Pedro, tivemos mais oportunidade de golsar, acho que se houvesse um vencedor o Passos deveria ser vencedor hoje. Muito assertiva também a questão defensiva hoje, a equipa sofre num penalti, mas a verdade é que quase não permitiu oportunidades ao Sporting de Braga, que é uma das equipas mais atensivas do nosso campeonato. Sim, como você disse, o Sporting de Braga jogando aqui na pedreira ainda é muito... impõe seu ritmo, acho que estive muito bem, foi fruto de toda a equipa, organização desde a frente, muitas bolas, ganha duelo no meio campo, e isso facilita muito quando está assim. Ora, com esta vitória fica definitivamente encerrada uma questão, seja em que posição que terminar o campeonato o Passos Ferreira vai ter um lugar europeu na próxima temporada. Grande objetivo com o que está? É o nosso objetivo, quando nós assumimos que ele é o lugar europeu, então estamos felizes e temos que trabalhar, agora temos mais três jogos até o fim, e somar o maior número de pontos, que esse é o nosso objetivo também. Obrigado. Obrigado.